Olá a todos, boa semana, bem-vindos por estarem aqui mais uma vez nesta caravana. Obrigada por toda esta caminhada que temos feito juntos, na verdade, e por continuarem aí. Eu estou muito contente com este episódio, muito contente, mas já vão saber. Acho que já sabem, não é, se lerem lá, mas eu gosto de fazer sempre este dispanso. Então, já sabem, seguirem a página no YouTube, ativam lá o sininho, recebem os episódios novos, estão sempre a par de quem é que vem cá, podem estar a ver na estreia, que é muito giro, logo em direto. Se não, aplicações de podcast no telemóvel e vão por aí, por os caminhos de Portugal e além fronteiras, se quiserem, a ouvir só e dá-nos mais liberdade. Patronos, muito obrigada por tudo, é muito importante estarem aqui comigo. E pronto, sem mais demoras, o que eu quero é começar isto hoje rapidamente. Uma página de Instagram que espereites todos os dias. Ah, isto não estava à espera. Olha lá, já estava tão concentrada a ouvir-te. Uma página de Instagram que é da minha filha. A tua filha tem uma página de Instagram? Tem uma página de Instagram, sim. Tipo, é pessoal? É fechada? Não, não é fechada. Ela põe lá, começou a cantar, faz lá umas coisas. Ah, sério? Sim. Muito, muito... Caseira? Envergonhada ainda. Ah é? Estou querida. E vai pôndo só umas coisinhas, não põe muita coisa. Mas já canta e tudo? Tu completamente... Canta. Começou, começou a cantar. Ela tem quantos anos? Tem 13. E eu não tinha noção nenhuma. Porque ela não cantava em casa nem à minha frente. E de repente, o que é que se passa aqui? Também assim, não tem muita hipótese. Quer dizer, podia acontecer, mas... Do quê? De não ter essa veia? Ah, não sei, sei lá, isto é tão... Sim, ninguém sabe, não é? Ninguém sabe para aquilo que tu queres, mas ela gosta muito de artes. Gosta de cantar, gosta de representar, de dançar, dança muito bem. E então é uma página que eu sigo sempre, como mãe, não é? Exato. Nós andamos sempre em cima. Queres dizer a página já agora? É biop. Ai, ela vai-me matar. Ai, meu Deus. Porque eu não... Já saber a minha página já é uma sorte, porque acho que não sei também. Não faz a ideia. Não, eu nem sei a minha. Espera aí, que eu vou tentar essa parte. Espera, biop, porque eu ponho bia e aparece-me logo, como se for aquelas que eu vejo mais. Exato, biop. Ora bem, vamos lá tentar aqui. Depois, se for preciso, cortem aqui, já voltamos. Põe biop com dois p's, acho eu. Beatriz Dias. É isso. Então vá. Bia, O-P-P-D. O-P-P-D. Pronto. É isso? É. Mas ela vai ficar tranquila, porque ela já sabe que eu não percebo nada disto. Ela vem-me a tirar a foto e diz, mãe, a sério. A sério. Não, não, não faço assim. Me faz assado. Mas é muito controlada. É muito tranquila a página. Sim. Ela não põe coisas todos os dias. Não partilha muito coisas dos amigos. Se os amigos forem cantar aqui, ela partilha tudo. Tenta dar visibilidade a toda a gente que ela gosta. É generosa. É muito generosa. Estão agindo. Tenho muito orgulho, sim. Oh, já quer falar mais sobre tudo isso. Sim, sim. Um cheiro da tua infância? Dos manjericos. Porquê? Porque tenho três recordações de ir comprar manjericos com o meu pai, que já não tenho pai desde os oito anos. E é um dos cheiros que eu tenho a recordação dele me ensinar a cheirar o manjerico e de ter esse cheiro presente. Estão a dizer, que não é com o nariz. Que não é com a mão, porque se não dizem que morre, não é? Achas que é verdade ou que é muito? Não sei. Mas depois também nunca é tentar. Não quer tentar, não é? Não quer matar planta nenhuma, nem nada no mundo. Exato. Onde é que iam comprar manjericos? Olha, lembro-me que uma das vezes foi na Feira Popular. À entrada da Feira Popular. Não achas que isso é a pior coisa que nos aconteceu no mundo? No mundo, essa e não haver jogos sem fronteiras. Mas essa às vezes ainda repetem. Não tem aquela emoção. Não poder haver jogos sem fronteiras. Ah, tu querias ir. Ah, eu queria ir, queria ver. Querias estar lá no pulo e queria fazer qualquer coisa. Apanhar uns cabos, o que seja. Exato. Eu era espetacular. Eu era mega fã dos jogos sem fronteiras. Ou seja, mandavas, se eu te perguntasse agora, o que é que trazias de volta? Os jogos sem fronteiras e a Feira Popular. Sem dúvida. Uma coisa que te lembres da Feira Popular. Eu era a tarântula. A tarântula? Não era uma tarântula? Tu andavas assim? Eu lembro-me de tudo porque eu andava em tudo. Porque tive a sorte de um ou dois anos, o meu avô paterno, trabalhar lá e dar-me um saco de fichas. Sim. Para andar nas coisas. Para ir à locura. Eu andava em tudo. Ele trabalhava lá? Eu não sei bem se ele trabalhava lá. Sequer roubou as fichas. Não sei. A recordação que eu tenho é ele chegar à porta da Feira Popular, eu era muito miúda, e ter um saco com fichas lá dentro. E aquilo para mim era, hoje em dia, era o equivalente a ganhar o Euro Milhões. Exato, é que elas estão espetaculares e não um saco. Um saco com fichas. Um saco. Um saco. Podias, tipo, vai. Podes andar no que tu quiseres. Duas vezes, sabes? Exato. Era a loucura. Exato. E lembro-me do palcozinho. A casa dos espelhos, a casa do terror. Também. A casa do terror também. Havia uma que eu fui uma vez nunca mais lá pelos pés, que era essa. Que dava medo na altura, sim. Acho que era a casa do terror. E nós não tínhamos tanta informação, não é? A bailarina. A bailarina. Era das cadeiras? Não. Era aquela que a saia, não é? Andava à roda e tu fazias... Não lembro-me daquela das cadeiras. Lembro-me. Pendurada, não é? Pendurada, sim. E o poço, que isso até já veio numa reportagem, aqueles que iam de moto no poço. O Mermão adorava. Isso era um espetáculo. O que eles faziam, das motas. Sim, sim, sim. Espetacular. Mas, assim, a cena para mim era a montanha-russa. Montanha-russa. Sim. Exato. E que eu esperei que ia lá porque aquilo tinha à medida da altura. Pois era, era tão frustrante. Era frustrante. Mas tu, e tu, deve ter demorado um bocadinho a chegar lá. Já eras pequenina? Pois. Sempre foste pequenina? Sempre. Sempre. Eu tive uma discussão com... Não, não foi discussão, mas foi com o motorista do autocarro. Que eu ia para a escola e tu não me pagavas autocarro. Ai, autocarro até aos 5 anos. E eu já devia ter para aí uns 8. Ele continuava a dizer, não precisas pagar porque ninguém topa porque tu tens 8 anos. E eu ficava em me vergonhada e dizia, mas o que é pagar? Mas isso depois para a noite foi um bocado chato também. Até eu, até aos 25 tive que mostrar o B. Olha aí. Sim. Isso é muito cómico. E para os outros, porque para mim foi horrível. Pois. Foi trauma. Sim, imagino. Sabes quando estás com 18, 19 anos e tu... Sou rainha do coco. E de repente barrada. Vou chegar filas, toda a gente a entrar e tu... Não. B. E eu estou aqui. Eu tenho 18 anos. Só a vergonha, não é? De ser diferente e tens que tirar o... Ter que tirar o B. E já com o Lara, que saía de casa, coitadinha da minha mãe, eu quando saía de casa saía ótima. Quando chegava à discoteca já estava mega pintada para parecer que tinha, achava eu na minha cabeça, pá, e 26. Exato. Nada. Fazias no meio da rua, quer saber isto, isto era as respostas rápidas. Ah, eu disse que não ia conseguir. Pois é, não dá, não faz mal. Não dá. Não faz mal. Tem uma musiquinha por baixo e nós acrescentamos a musiquinha eternamente. Pronto, ok. Agora uma coisa completamente diferente que era um dia que nunca faltavas. Aquele dia a que nunca voltavas. Ah, voltava. Percebi que faltavas. Não, que voltavas, desculpa. Epá, esse é o dia em que o meu pai morreu, como é óbvio. Tinhas 8 anos. Tinha 8 anos, sim. E lembras-te? Lembras-te? Lembro-me. Não me lembro do dia específico. Lembro-me do dia, quer dizer, lembro-me do dia em que ele morre e que me dizem que ele morreu. Lembro-me perfeitamente desse dia. Foi a minha mãe. E pronto, foi um dia... Eu estava a ver um filme, engraçado, há coisas... Na RTP2, porque também não havia muito mais, não é? Exato. Ou 1 ou 2. Ou 1 ou 2. E estava a ver um filme que eu até hoje não sei o nome do filme e que falava sobre a vida depois da morte. E foi... E foi, eu acabo de ver o filme, o meu irmão estava a brincar na rua, aquela coisa, como antigamente, a malta ia para a rua a brincar, a minha mãe chamou o meu irmão da rua e contou-me a mim e o meu irmão no sofá. E eu tinha acabado de ver esse filme e então, para mim, eu demorei uns anos a acreditar que aquilo era verdade. Isto agora até vou parecer maluca, mas eu durante os primeiros anos achei claramente que o meu pai era um espião e que estava escondido e que ninguém sabia, sou eu é que sabia. E esse dia não gostava de voltar aí, de todo. Pouco. A palavra preferida? Empatia. Porquê? Por tudo o que significa, por tudo o que falta para sermos felizes e estarmos juntos no mundo. Sou completamente contra fronteiras e acho que todos nós temos a aprender, não só o professor, mas o aluno também pode ensinar. Aliás, todos nós aprendemos e ensinamos. Basta estarmos atentos àquilo que nos podem ensinar. E a empatia é para mim o máximo de estar vivo, de estar aqui e de usufruir desta experiência. é sentir os outros, sejam as dores, as alegrias, as frustrações, porque aprendemos muito connosco quando olhamos para os outros e quando... É um espalho, não é? É um espalho, sim. Portanto, acho que essa... Acho não. Tenho a certeza que essa é a minha palavra e é há muitos anos. Quando me disseram que eu tinha que escolher uma palavra, para mim foi imediato. Não tive que pensar sobre isso, já sabia, sim. Porque há pessoas que vêm para aqui cheio de dúvidas. Não, eu tenho muitas outras palavras, não é? Adoro palavras. Claro. Adoro. Mas empatia está assim, está escrito. Está no pódio. É uma cantora portuguesa que integrou bandas como Dona Maria e Moura Electra, agora já sabem de certeza quem é. O seu percurso musical tem início ainda muito nova em programas de televisão e bandas infantis ou juvenis. Se eu disser alguma coisa mal, corrijo, como o Zonda Choque. Certo. Em 2003, forma os Dona Maria. Se a data já podes inventar à vontade, porque eu não vou escalar, sim. A partir daí, o seu percurso nunca mais parou. A artista conjuga a carreira a sol com o ingresso em 2011 no novo projeto Grande 7, dos Amor Eletro. É uma enorme jurada e adorada do The Voice Portugal. É mãe, é uma máquina e agora baixei isto. Na caravanha tenho enorme honra de ter a bordo Marisa Lis e eu nem estou a acreditar que estás aqui à minha frente. Uau, eu é que não estou a acreditar que estou aqui. Porque disse-te antes, antes de... Já estamos em on, mas em off, disse que siga a tua página, sou mega fã. Eu fiquei boca aberta. Por amor de Deus, pá. Eu adoro. Eu vou explicar. Pela primeira vez trago um recado dos meus filhos. E é, se a Marisa Lis pode-lhes mandar um beijinho, porque eles são completamente fãs. E é a primeira vez, já vamos em sei lá quantos episódios, e é a primeira vez que eu trago um recadinho deles para aqui, porque somos super teus fãs, por isso tu estás-me a dizer que segues a minha página e eles vão ficar. Como é que eles se chamam? Maria, Duarte e Madalena. Maria, Duarte e Madalena. Um grande, grande beijinho e espero que mal o Covid passe e a gente se possa abraçar a todos, que possamos dar um abraço daqueles a sério, seja num concerto ou noutro sítio qualquer. Um beijo para vocês. Vamos passar. Como é que tu consegues ser tu em todo o lado onde vais? Não sei. Não sei. Porque tu és tu, sempre. Estás em palco és tu, estás no The Voice és tu, estás aqui à conversa és tu. Tu és tu. Isso é tão bom uma pessoa poder ser sempre ela. Eu acho que foi, obviamente na adolescência, tu tentas identificar-te com alguém. Eu passei uma data de fases, passei a fase hippie, a fase gótica, a fase reggae, passei muitas fases. Desculpa, vou estar a bater o tempo todo. Não faz mal. E uma pessoa não sabe bem o que é que é, não é? O que é que é? Sim, andas à descoberta. Até que havia sempre, todo o sítio onde eu me integrava, eu sentia, uau, eu identifico-me com isto, mas falta-me alguma coisa. Mas falta-me alguma coisa. E isso aconteceu também na música. Acho que foi a minha viagem mais interessante, foi a descobrir-me enquanto cantora. Eu andei num loto de clube a chutar jazz, depois fui para a Academia de Amadores de Música, para a parte erudita e para o canto lírico, depois fui para a EPMA, que era uma escola de música e novas tecnologias, onde já não tinha nada definido a nível de estilo. E cantei solo, a minha primeira banda que eu integrei, que era o Jele Fanatique, era uma banda de solo, e eu sempre sentia que eu tinha um bocadinho. Eu não fui da primeira banda que estava com medo de me enganar a dizer. Qual era? Pau Plim? Ah, o Jele Fanatique. Ah, não, e depois são o X-Alfame. X-Alfame, sim. Eu assim, estes são muitos nomes, vou cortar aqui, depois não falamos lá. Não vou. E esse processo de me conhecer enquanto cantora, ajudou-me a conhecer-me a mim. E percebi rapidamente. Eu venho de uma família simples. Eu venho de uma família de malta que é o quê? São todos, porque são todos muito diferentes, todos super emocionais e sensíveis, de mulheres, uma família de muita mulher, mulheres fortes, que tiveram muitos desafios pela frente, desde o tempo da minha bisavó. E eu percebi rapidamente que era impossível eu não ser aquilo que eu era dentro da minha família. Toda a gente é o quê ali, sabes? Não é uma coisa que eu penso... Se tu conheces a minha filha, não vais achar esta pessoa é igual aqui, é igual ali. Até a minha mãe. A minha mãe nunca vai para o lado nenhum. Não gosta de aparecer. Foi ao The Voice. E há uma pergunta que a Catarina lhe faz. Tipo, ah, finalmente, Veta, conseguimos trazê-la cá. E eu disse, pronto, muito por ti, Catarina. E a minha mãe. E por ti. A minha mãe nem sequer faz aquele jogo do estou na televisão. Sim, sim. Ela é o quê? Ser politicamente correta e vou ser... Correto-se, não é? Catarina, super fã. Não é. Não, eu estou aqui pela minha filha. Pela minha filha. Estou por ti, mas eu estou aqui pela minha filha. E que na televisão às vezes tu faz as coisas de forma um bocadinho diferente. Ah, sim, claro, e riste-te. Portanto, tanto a minha mãe, o meu irmão, as minhas tias, os meus primos, é tudo malta muito terra-a-terra. Ah, e tenho muito orgulho na minha família. Portanto, apesar de vir, apesar de não, ainda bem que vim de raízes muito simples, habituei-me a... A não ter vergonha e a assumir o que é. A assumir tudo. Sim. E a serviço. As limitações, aquilo que eu não sabia. Ali na fase da escola tinha alguma vergonha do que eu não sabia. Mas rapidamente dei a volta a isso para... Até podemos estar a falar de uma coisa que o mundo inteiro sabe e eu não sei. E eu já não tenho esse medo de dizer, eu não sei do que é que estás a falar. Eu não conheço essa pessoa. E antes, nós sentimos muito essa pressão. Sim, sim. Não é? Constantemente. Sim, sim. Até disfarças e... Ah, sei, linda. Ah, sei, claro. Agora não me estou a lembrar bem, mas sei. E acho que isso tirou-me uma prisão muito grande. Eu não ter vergonha de não saber. Ou de... Ou de falhar. Ou de falhar. Ou de, sei lá, sim, há pessoas que sabem muito mais. Ou de não ser perfeita. Este tempo agora que também estamos a viver, estás-nos a trazer também um bocadinho disto. Não faz mal não sermos perfeitos. Não faz mal não ser tudo. Não é? Aquela beleza também. Sofremos também. Temos dias tristes também. Eu espero bem que sim. que o mundo esteja a andar mais para aí. Porque acho que o facto de queremos ser perfeitos ou sermos alguma coisa que não somos, leva-nos para caminhos que não são sinceros. Há uma ideia da felicidade, não é? No mundo. De que ser feliz é ter muito sucesso. É teres poder. É teres dinheiro. É seres culto. Há uma mash-up de coisas, não é? Que faz com que tu sejas uma pessoa feliz. E acho que a felicidade está tão longe disso. Sim. E não tem nada a ver. Zero. E podes ter isso tudo e não ser feliz. E não ser feliz. E podes não ter nada disso e ser super feliz, não é? E pá, eu costumo dizer que quando eu entro numa sala, a pessoa que tem mais sucesso nessa sala é a que é mais feliz. Essa realmente é a pessoa de sucesso. E às vezes é a pessoa que te está a servir. Estás com uma mesa cheia de malta, cheia de dinheiro e de poder e isto e aquilo e a pessoa mais feliz naquele momento. Naquele momento não, a pessoa mais feliz que existe ali, se calhar é a pessoa que está a perguntar se tu queres mais um copo de água. Porque está tão feliz a fazer aquilo e... E a malta nem sequer percebe isso. E depois estão os outros todos... Sim, sim. Enchados por causa disso, só daquilo. E o resto, as pessoas que não têm isso insegura, inseguras por não o terem. Eu acho que o poder, já estamos a desvirtuar completamente a conversa, mas acho que o poder... Isto é mesmo assim a caravana. Desvirtua. Leva-te... Leva-te tudo. Leva-te a essência, leva-te o porquê de estarmos aqui. E altera as pessoas. Altera a cabeça das pessoas. Pronto, já respondeste que é um bocadinho a tua família era a tua realidade, mas quando nunca te sentiste a desloberar, como se achas tão cedo, não é? Tão nova. Nunca te sentiste assim um bocadinho... Ah, se calhar estou um bocado convencida. Tive uma fase... Quer dizer, eu estou sempre a tentar perceber se continuo na terra. Mas tenho a minha família, lá está, que me põe para baixo se eu estiver a começar a voar. Nesse sentido. Nena, vá, achando-te lá e vai, mas é buscar o azeite e o vinagre que estás a demorar a salada. Tive ali uma fase na adolescência, mas que eu acho que era insegurança disfarçada. A adolescência é tramada. É muito difícil. E agora vamos as duas entrar. A tua filha tem que idade? De outra forma, tem 12. Pois, está. E já entraram, acho eu. A minha, pelo menos, já entrou numa fase pré-adolescência. Claro, e que não é fácil. Nada fácil. Não. Nada fácil. Tu tentas chegares lá, tu tentas perceber os silêncios, por vezes os silêncios, não é? Fechar no quarto, as coisas escondidas. Sim. A minha até tinha uma... Tipo não entrar? À parte. Antes de entrar a bater. À parte. Ah, já está. Falta-me só uns mesesinhos para isso. Não, eu entro. Eu disse, Bia, vou-te dar mais de... Vá. Daqui a uns tempos, se eu faço isto agora, ainda não dá. Não te posso perder já desta maneira. Como é que levas? Levas-te a rir e levas assim... Depende dos dias. Depois também, é verdade. Depende dos dias. Depende de... Dá quantos dias é que eu não consigo chegar até ela. Não é? Sim. E do meu dia, do dia dela, da energia com que estamos as duas. Exato. É muito engraçado, porque uma vez... Agora, tipo, interrompi-te para contar isto. Sim, não, bora, por favor. Mas, sei lá, partilha, mães de adolescentes, que eles estão a desenvolver a parte... Eles não têm a parte da frente do cérebro desenvolvida. Estão a desenvolver a parte de trás. Certo. Portanto, eles só se... Bem, não sei explicar bem. Na verdade, eles só se conseguem ver eles próprios nesta fase. Certo. E eles não têm a tal empatia para ver à volta deles. E na adolescência. Sim. Mais tarde, vão começar, então, a desenvolver a parte frontal. Eu não vou dizer a geneira é isto. E vão começar, então, a olhar mais à sua volta. E isso às vezes desculpa um bocadinho tudo isto. Não sei. Eu acho que nós temos... Não nos podemos esquecer. É esse o exercício que eu faço. Do que é que eu sentia nessa altura. Porque tivemos todos lá, não é? Todos. A idade parva passou por todos. Exatamente. Uma maneira ou outra. E é tentar lembrar-me. Às vezes, quando estou mais frustrada, por tentar perceber o que está a acontecer... Também vou pegar um bocadinho. Desculpa. É tentar lembrar-me do que é que eu sentia nessa altura. E não é fácil. E eu acho que eles ainda têm mais dificuldade com as redes sociais, com a forma como o mundo está... Não a todos os níveis, porque eu acho que o mundo está muito melhor. A vários níveis, felizmente. Mas... Também temos essa tendência de só ver o mal, mas... Não, há coisas muito boas. Há um século estávamos bastante piores. Vá lá. Aconteceu muita coisa. Nós agora as duas podemos estar aqui a dar uma inter... Exatamente. Não é? A ter uma conversa tranquilamente. Sem ninguém... E pudemos sair de casa. Até pudemos sair de casa. Sei de casa, trabalhar, tomar as nossas decisões, ter opinião. Olha, queres um cafezinho. Tens descafinado. Deve ter, com certeza. Se não, peço já. É que eu não posso beber café. Eu só queria saber qual era, mas sim. Vamos... Desde que não tenha enganos, é porque eu já tenho um andamento que se beber café. Exato. Não, este é o ativo. É exatamente o que eu queria. A ativo é o oposto. Porque este aqui é... Eu sei que é a intensidade, do mais forte para o mais... Eu acho que, geralmente, o descafinado... Também tenho chá. Eu acho que é o azul. Também tenho chá. Não tenho aqui. Não tens nenhum azul? Não. Ou o que diz? Não, eu acho que só tenho chás e os cafés aqui. Mas eu peço se me podem trazer um descafinado lá dentro. Também pode ser um chá. Queres um cházinho? Não. Ai, então... Desculpa. Ah pá, desculpa. Está a correr mesmo mal esta... Poxa, não. Eu é que também sou esquisita como o Caraças. Desculpa. Eu habituei-me a beber chá e café, sem açúcar. Se foi. E o café. Com açúcar. Ah, então vou ter que pedir-te açúcar para tudo. Desculpa. Pronto. Ele está a pedir. Mas vamos continuar a conversa. Boa. Desculpa. Eu, por acaso, fui para o Botão, sozinha. Durante dez dias. Passei pela Índia e depois voltei à Índia. E no Botão habituei-me a beber chá preto às refeições. Isto agora por causa do chá. O Botão é espetacular? É espetacular. Tinha muita curiosidade. É espetacular. Que giro. Foi assim a viagem da minha vida. Aliás, os meus amigos, se estiverem a ver isto, devem estar a dizer assim. Marisa, já chega de falar do Botão. Já chega. Já ninguém aguenta mais essa conversa. Para quem não foi ao Botão, como eu, o que é que tem o Botão? Bem, o Botão é considerado o país mais feliz do mundo. Aliás, eles querem que assim seja. O trabalho deles é para que seja realmente o país mais feliz do mundo. E tem, eu não sei se foi na fase em que eu fui, eu fui para o Botão mesmo antes do Covid aparecer em Portugal. Portanto, eu fui em Fevereiro e nós tivemos o Covid em Março. Foi ótimo, não é? Porque eu vim de lá com a cabeça assim, toda a felicidade para o mundo e agora fechaste em casa. Foi incrível. Eu, para falar do Botão, tínhamos que ter toda uma conversa só sobre isto. Porque essa viagem, para mim, eu gosto muito de viajar sozinha. Foi uma coisa que eu comecei a fazer há uns anos. E que durante muito tempo, como mãe, senti-me culpada por querer fazê-lo. E é, e acho que muitas mulheres sentem isto. Sim, sim, aquela culpa que nos acompanha. A culpa aí de alguém dizer, imagina, estás numa relação, ou mesmo que não estejas numa relação, ou tens filhos, mas vais sozinha porquê? O que é que se passa? E há sempre um problema se tu fores viajar sozinha. Mas até se tiveres, não aconteceu comigo, eu por acaso já não estava com o Tiago quando isso aconteceu. Mas houve viagens que eu fiz, ainda estava com o Tiago e da malta me perguntaram, mas há algum problema? Mas, ah, tu se encontrares lá alguém, malta. Calma, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vou viajar comigo. Eu demorei tantos anos a gostar da minha companhia. Deixa-me aproveitar isto. Deixa-me curtir a mim mesma. E isto é uma coisa que eu preciso de fazer. Por mais feliz que eu esteja, eu gosto de viajar com os meus filhos. Mas tenho viajado também cada vez mais com a minha filha, sozinhas, as duas, já fomos para alguns sítios. Sim. E com o João, que é o mais novo, que agora é João, porque a gente chamou-lhe Tiaguinho desde que ele nasceu. Espera. Ele é João Tiago. Ah, ok. E dá dois meses para cá. Não, não, não. Nós somos malucos, mas não assim tanto. Agora pensamos, mudaram o nome a menino? Não, ele mudou. Ele próprio, há dois meses, avisou a escola e a família toda que queria ser tratado por João. João, já não é Tiago. Não, porque João é o primeiro nome e para ele não faz sentido nenhum tratarem-no pelo segundo. Pois, mas... E nós aceitámos. Mas também porque é que começaram a chamar Tiago? Porque eu sempre quis Tiago. Ok. E a mãe ganha sempre. Não, não. Eu sempre quis Tiago, mas o pai é Tiago. Sim. Para não ter o nome igualzinho ao pai, eu puse João Tiago. Ok. Para ele ter... Lá está. Fiz bem, já viste, porque agora com seis anos ele quis. Pois agora ele teve uma opção. Uma opção. Pronto. Ainda bem. Correu bem. Falando no Betão e nas viagens sozinha, porque eu acho que o Betão é uma viagem para fazer sozinha. Pelo menos a primeira vez que lá vais. Não é viagem de companhia. Eu subi seis montanhas. Para te entregar. Tens que te entregar. Eu acho que tu te entregas a partir do momento em que entras no aeroporto e sabes que vais sozinha, porque não tens bengalas. Exato. Tens que falar com as pessoas. Tens que falar, tens de te rascar. Tens que perguntar, tens que... Tens que seguir. Para mim, a maior dica é seguires a tua intuição e a tua intuição é fortíssima. É mesmo. E tu passas a vida toda a duvidar da tua intuição porque estás rodeada de pessoas que têm a intuição delas. E que te impõem... Ou te impõem o teu conselho ou... E tu, naquele momento, não há. Há a tua. Tu tens de confiar na tua e na tua opinião. Com quem é que tu vais falar? Onde é que tu vais comer? Vais cedo para o hotel? Vais tarde? Vais entrar naquela... Não há nada marcado, só hotel e só tinhas um guia ou tinhas... Não, eu no botão... No botão tinha um guia. Isto porquê? Porque não é possível andares no botão sem guia. Sim. Eles não deixam. Não, não... Sim. Pronto. Pelo menos daquilo que me explicaram quando eu marquei a viagem. É uma viagem cara. Foi a viagem mais cara que eu fiz. E foi... Está num top 5 do dinheiro mais bem emprego que eu... Da minha vida inteira. Da minha vida inteira. Fora tudo aquilo que eu compro para os meus filhos e para a minha família. Para mim, do dinheiro que eu gastei comigo, está em número um. Se eu tivesse, novamente, este dinheiro, eu gastava tudo outra vez. Eu nem sei para onde é que é de começar. Só o facto de ir sozinha leva-te... Apesar de dizerem que é muito perigoso uma mulher viajar sozinha. Depende dos sítios para onde tu vais, obviamente. Mas no botão? No botão foi tranquilo. Eu fui para a Índia, que era um sítio... Que é dos sítios, entre aspas, mais perigosos que uma mulher pode... Sozinha, eu fui para Delhi e acabei em Delhi. Na primeira noite eu lembro-me que... Epá, quem me está a ouvir é assim. As coisas correram-me bem, mas... Não façam isto em casa. Não façam isto em casa. Ou façam, confiem na vossa intuição. Entretanto, pronto, eu confiei neste senhor. Aquele senhor que me chamou na rua três vezes. Lá fui eu para o meio de uma roela. Entrei na loja. Estavam três homens. Disseram para ir para o primeiro andar. Eu fiquei com medo. Disse-lhes que estava com medo. Fui sincera. Ele disse que nada de mal me ia acontecer. Fomos para o primeiro andar. Eu confiei naquilo que ele me disse. Mostrou-me coisas antiquíssimas e lindas de morrer. Desenhos que eu tenho guardados até hoje na minha mente. Deu-me uma pulseirinha com umas pedras pretas e um lenço de cachemir. Que um deles era de cachemir. Que ainda hoje nós trocamos mensagens. Que é o IDRES. Ah, sério? E que tem uma história de vida também. Toda ela triste. Ele estava lá a trabalhar para cuidar da família. Porque o pai tinha tido um acidente de trabalho. Moravam todos em cachemir. Então ele teve que desistir dos estudos para o irmão poder estudar. Então ele trabalhava em Dela e para sustentar toda a família em cachemir. Para o irmão poder estudar. Falava muito bem inglês. E o dono desta loja pediu ao IDRES para me levar a casa. Ao hotel, aliás. Lá entramos nós. Estamos aí para um tuc-tuc até que ele me pergunta se eu quero ir jantar. Sim. Isto foi... Nada de coisas que possam estar a pensar... Exato, não estamos a pensar nada disso. Zero disso. Zero, zero, zero disso. E foi uma experiência incrível. Porque eu dei por mim a jantar com uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum. Num sítio que é... É o mesmo que nós levarmos alguém que vem de fora à nossa tasca. Sim. Igual. E foi para aí que eu fui. Aliás, ele teve que pedir ao cozinheiro... Que é quando se vê melhor. É quando se vê melhor onde é que tu estás, não é? Quem é que são estas pessoas? O que é que elas gostam? Como é que elas vivem? Fazer a vida delas. Ele até teve que pedir para não porem tanto picante no meu. Exato. Porque ali ninguém pedia sequer. Ali não havia turistas. Onde ele me levou a jantar, não havia. E foi incrível esta amizade que eu criei. E depois no botão criei uma amizade ainda mais importante que esta. Mais importante a nível pessoal, aquilo que me deu... Mas deixa-me só, desculpa, interromper-te. Vai, interrompe-me, por favor, senão não me calo. Ele quis-te só mostrar a loja dele. Ele não queria vender nada. Ele não queria... Não, ele deu-me coisas. Como é que isso acontece? Não é que... Não sei. Não é? Eu sei que se eu voltar a Delhi, eu tenho lá a família. Eu sei disso. Eu tenho essa noção pura. Não é romance. Não é da minha cabeça de ai, criamos. Ficou mesmo. Não, ficou. Este senhor que estava... Eu espero que ele não possa estar a contar isto porque é vida do homem. Mas... Eu acho que ele não ouvi a caramba. Pronto. Nunca se sabe. O dono desta loja, enquanto eu me estava a mostrar estas coisas todas, ele acabou por me contar a vida dele e teve um ataque de choro. Estamos a falar de um homem. Na Índia há muito machismo. Sim. Não devem mostrar as suas emoções. Então acabámos os dois, ele a chorar mais do que eu, que eu sei que não é normal. Seria normal o oposto. Mas neste caso eu senti que eu tinha que ser a fortaleza ali. E ele chorou por... Ele desabafou toda a vida dele comigo. Disse que a mulher não sabia que ele estava com problemas de dinheiro. Disse que os filhos não sabiam. Disse que escondia uma data de coisas e desabou completamente. Mas que não estava com problemas de dinheiro graves. Sim, sim, sim. Só dizer que houve uma realidade que ele inventou, entre aspas, que estava só na cabeça dele. E ele, não sei explicar bem porquê, decidiu abrir o jogo comigo. Contigo. Se cá, porque eu me ia embora. E era impossível de alguém que ele conhecesse saber disto. E então esta conversa acabou connosco agarrado a dar um abraço de minutos. Não foi de segundos, foi de minutos. E onde ele sentiu que estava um dos empregados a subir. E ele limpou rapidamente as lágrimas e fingiu que me estava a vender coisas. Sim. E foi... Foram... Eu criei relações nas minhas viagens sozinhas. Sozinha que foram para a vida. E que se me puser nesse momento lá, emociono-me como se tivesse saudades de família, sabes? De alguém de quem eu tenho um carinho muito, muito grande. No botão foi o Chancho, que lhe chamava Mr. Miyagi o tempo todo. E ele não percebia a piada. E depois eu expliquei-lhe a piada e ele disse-me em inglês, isso não tem piada. Que foi muito bom. Aliás, eu partava-me a dizer... Eu partava-me a dizer algumas piadas e ele continuava a afirmar que eu não tinha piada nenhuma. Então eu lembro-me que eu lhe disse... Estávamos a subir uma das seis montanhas que ele subiu. Acho que o papai é a terceira montanha. E eu comecei... My guide, walking with my guide. E ele só me dizia... Marissa, it's not funny. E eu... It's not funny, Marissa. E tu dizias-te assim... Há quem pague para mover? Como assim, Miyagi? Como é que tu não achas piada? Não, eu consegui levá-los, fomos. Eu nos últimos dias... Pá, aconteceu tanta coisa no petão que não temos tempo. Sim. Mas nos últimos dias eu acabei de curir. Posso fazer dois episódios contigo, se quiseres. É pá, bora. Três ou quatro ou cinco. Que eles gostam muito de karaoke no petão. Portanto, é uma coisa que eles têm muito. É karaoke em todo lado. Sim. Esquece o Covid. Ainda não tínhamos Covid. Sim. Portanto, não há toque. As pessoas não são... Se não fores da mesma família, não há abraços. Um homem não te toca sequer. Eu não senti o único olhar. Olhar. Não estou a falar toque. Olhar de desrespeito. No petão. Em toda a minha viagem. Nenhum homem. Aquele olhar de tu teres que ir fingir que estás a falar do telemóvel. Nunca. Nunca senti isso. Eles veem-me como um ser humano. Como é que é o papel da mulher no petão? É igual ao homem. É? Eles podem casar... Tu, por lei, podes casar três vezes. Assinar o papel, por lei. E podes casar com três pessoas ao mesmo tempo. Então é assim. Ou casas três vezes com pessoas diferentes. Sim. Mulher e homem. Igual. Ou casas logo... Ou imagina, uma mulher diz assim. Eu quero casar com três homens. E pode? Pode. Se todos estiverem de acordo. Não podes é casar mais vezes nenhuma. As três vezes já foram. Tens três. É ultra strike. Exato. Estás a perceber? Não tens mais. Foco. Quem é que quer três homens ao mesmo tempo. Eu também não sei quem é que quer três mulheres ao mesmo tempo. Deve ser uma canseira. Mas há liberdade para isso. Sim. Essa é que é a questão. E igualdade. E igualdade para o fazer. E ninguém é julgado. Imagina que tu tens. Eles são todos amigos e dizem nós queremos casar. Nós queremos passar o resto da nossa vida aos quatro juntos. Eles têm que, entre todos, têm que tomar essa decisão. Não é a mulher que toma. Eu quero casar com três homens e eles têm que casar. Isto é uma decisão tomada entre todos. Mas espera aí. Agora só mais para dificultar. Ela esgotou os seus três. Já não pode casar mais. Mas ele pode só ter esgotado um e ainda pode casar mais duas. Acho que sim. Ok. Não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Porque por acaso essa pergunta não fiz. Mas acho que sim. Se calhar não pode ao mesmo tempo. Não sei. Ao mesmo tempo não pode. Não, ao mesmo tempo não pode. O casamento ali é uma coisa, é um compromisso. Aliás, eles veem as pessoas infiéis como fracas. Não há um julgamento de revolta. Há de tristeza. Porque a infidelidade para eles tem a ver com o esconder. E o facto de esconderes alguma coisa quer dizer que estás num patamar de fraqueza enquanto ser humano. Não aceitas o que tu és. Epá, nós falámos sobre muita coisa. O que é que era o amor para eles? O que é que é o sucesso? Eu lembro-me de perguntar a toda a gente lá estava qual era o sonho de vida. Que é uma pergunta que eu costumo fazer sempre que viajo. Qual é o sonho da tua vida? E já ouvi tudo. No botão, 99,9% eles respondiam-me a ser boa pessoa. Este era o sonho de vida deles. Porque eles acreditam muito no karma. Claro. E que tudo o que tu fazes tem repercussões e tem consequências e pá 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 para a próxima vida que tu vens cá. E antes de explicarem para eles o que é que era o amor, que amor é cuidar de alguém. Eu lembro-me do meu Mr. Miyagi, num primeiro ou segundo dia, de eu ter chegado lá bastante sensível, quando eu parei no botão, ele estava à minha espera, à porta do aeroporto, e eu entro na carrinha e ele diz-me o nome dele e a primeira pergunta que me faz é porquê é que estás aqui? E eu comecei a chorar. Mas a chorar mesmo. Essa viagem não estava propriamente bem. E disse-me não sei. Já estava separada? Já estava separada. Estava separada há mais ou menos uns sete meses. Estava separada. Encontrar. Encontrar. E disse-lhe não sei. E passado uns dias perguntei-lhe o que é que era amor para ele. Ele disse que era cuidar. Passado uns dias estávamos numa montanha. Eu sei, isto parece inventado, mas estou bem. Estávamos os dois numa montanha. E ele disse, Marisa, lembras-te que tu me teres perguntado o que é que era amor? Vou-te contar a minha história. E foi uma história muito curta. Ele foi casado com a mulher da vida dele. Portanto, a pessoa que ele mais amou na vida. Durante muito tempo. E passado uns anos, ele percebeu que ela não era feliz. Que ela não estava feliz. Mas que ela ia ficar ali. E perguntou-lhe se ela era feliz. E ela disse-lhe que não. E ele separou-se naquele momento. E ela junta-se ao colega de trabalho dele. Que trabalhava com ele todos os dias. Portanto, eles trabalhavam todos no mesmo sítio. Portanto, ele via a mulher com o colega todos os dias. Mais tarde, ele encontrou outra mulher. Casou-se. Portanto, segunda vez. Casamento. Eu disse-lhe, gente, só tu vê lá que só tens mais uma. Vê lá se acertas nesta. Tem filhos com esta mulher. Mas sempre que ele falava da primeira mulher, os olhos dele mudavam. Havia ali qualquer coisa diferente. E eu perguntei-lhe. Mas... tu não lutaste por ela tu não tentaste isto ou aquilo e ele respondeu Marisa, tu perguntares-me o que é que era amor amor é isto amor é tu cuidares tanto de alguém cuidas tanto bem a alguém mesmo que isso não te faça bem a ti e deixares ir eu até hoje amo esta mulher eu amo a minha mulher mas eu até hoje amo aquela mulher mas ela não me ama a mim e amar é isto eu sou feliz eu sou muito feliz porque ela é feliz isso é um bocadinho como nós para os nossos filhos quando os tivermos que largar por mais que nos doa nós sabemos que é o caminho deles eles têm que ser felizes e nós vamos ser felizes se eles forem só que é mais difícil fazer isto numa relação porque há posse porque ficas, vais ficando porque é mais fácil porque se a coisa corre se a coisa corre, vais ficando e ele abriu mão do casamento foi ele que separou mesmo ela não se querendo separar ela dizia não, mas a gente tenta e ele não eu já percebi que não é comigo não vamos tentar não vamos perder o nosso tempo eles trabalham mesmo isso da felicidade como povo eu acho que sim por exemplo se ele tem essa não é qualquer homem que perguntares feliz então não estás feliz vamos acabar isto é quase cultural então essa busca da felicidade ou essa assim o petão há uma grande maioria que são monjes e que dedicam a sua vida a rezar e ao conhecimento interior e isso é passado para o resto do povo as gerações mais novas estão um bocadinho deslumbradas com tudo o que vem de fora com as novas tecnologias pronto mas ainda há é proibido matares um animal no petão é proibido é é um mosquito não pode não matas não matas não matas só se tiver obviamente se o mosquito estiver realmente em contacto contigo a fazer-te mal ou a animal a fazer-te mal tu tens que defender não é ai matem-me matem-me eu estou e vem o leão come não não tu defendes-te eu estou a dizer por impulso por ser gratuito por estar aqui uma mosca ela não está a fazer nada sim e tu vais matar-te não tu ali não fazes isto há um respeito tremendo por todos os seres vivos apesar de que eles comem frango importado da Índia e que eu lhes disse assim peraí é proibido matar no petão isto é um bocado hipócrita não é mas vocês matam os frangos indianos quer dizer os frangos petaneses não morrem mas os indianos já morrem e ele disse-me assim estamos todos em evolução Marisa é todo um processo sim estamos todos no processo eles são super não é eles sabem que isso não está certo mas eles estão no processo de mudar isso também sim mas têm muita consciência de não é sim não fica logo não há defensiva não há o estás-me a julgar é não tens razão mas é um processo é uma evolução que nós estamos a fazer o rei do petão fez anos lá enquanto eu estava lá e isto diz muito daquele país e ele pediu duas coisas ao povo do petão uma era que todas as famílias adotassem um cão de rua e a outra era que todas as famílias plantassem uma árvore portanto isto foi o desejo dele de aniversário isto muda tudo sim não é? isto é por isso é que eu te digo falar do petão sim é uma conversa só eu nem sei como é que eu tenho de dizer que estamos quase a acabar esta episódio ai desculpa desculpa estou a ser chata não não eu é que ficava aqui a ouvir falar do petão e depois as pessoas vão dizer mas não perguntaste isto e não perguntaste aquilo vai vai vamos esquecer agora vão ao petão não mas eu estava a adorar não mas vão ao petão se não conseguirem ir ao petão pesquisem coisas leiam coisas não é tudo perfeito lá está o ser humano não é perfeito não é o paraíso não é aquele paraíso que nós estamos à espera que não existe na terra não moram lá seres humanos iguais a nós que simplesmente com o boi e com o mal com o boi e com o mal mas que decidiram a maior parte deles serem empáticos se eu perguntasse onde é quando é o que é que precisas preparar para para te alinhar eram viagens são viagens é uma das coisas onde é que vais sim são viagens claramente e algumas com os meus filhos outras com família e ir sozinha e ir sozinha isso é o que te alinha é o que me alinha dessa forma mais profunda sim eu preciso de me testar eu preciso de me pôr à prova eu quando venho confiante destas viagens quando venho viva acho que não é mal já já não é mal chegar aqui viva apesar de muita gente desconfiar que era possível eu lembro-me antes destas viagens de haver muita gente gosta de me dizer mas tu tens esse tamanho mas tu vais sozinha e se alguém pega em ti mas tu não sabes nenhuma arte marcial ou não te sabes defender ou tu não sabes onde é que dormes e onde é que dormes e o que é que faz e o malta deixem-me ser há uma história que eu conto aos meus filhos há muitos anos que eu já não sei quem é que me contou e que eu acho que é isso que eu preciso para me alinhar é quando tu estás muito próximo da tua essência e daquilo que tu és capaz e que te apercebes que tu na verdade és capaz de tudo aquilo que tu quiseres e quando queres coisas boas para os outros as coisas boas também vêm contigo tu quase que encontras só pessoas boas pelo caminho é uma coisa meio fora sim parece que puxas aquela energia não é? puxas obviamente que há coisas mais que vão acontecer na nossa vida agora há umas piores do que outras e há algumas que tu te consegues afastar disso estando ligada à tua essência também se calhar há outra forma de Deus olhar não é? como fazendo parte e como Mandela teve por esse 20 anos não sei se calhar estou a dizer um disparate mas foram muitos e ele disse que nunca se sentiu preso é verdade não é? portanto a prisão muitas vezes está dentro da nossa cabeça e a perspetiva das coisas eu podia ter perspetivas desta viagem horríveis ai porque aquilo estava tudo cheio de pó ah porque não sei o que e não gostei da comida e eu vou lá uma parte porque é super mal disposta eu prefiro ver o outro lado tudo aquilo que foi bom tudo aquilo que correu bem mas há uma história respondendo à tua pergunta e sendo continuando a falar e não me calar eu tenho que ir ao médico acho que tenho um problema não, não isto é muito bom que me contam acho que isto é um mito obviamente no Alasca estavam dois irmãos a brincar um devia ter por volta de 7 anos e o outro devia ter 3 e estavam a brincar no gelo por cima de um lago o lago estava gelado e o de 7 anos cai ao lago não estava lá mais ninguém e pela física ou pela racionalidade o mais novo que tinha 2, 3 anos não tinha força nenhuma para puxar o irmão de 7 anos que estava dentro do lago a afogar-se por incrível que pareça o irmão de 2 ou 3 anos tirou de lá o de 7 e junta-se à aldeia toda à volta e toda a gente diz como é que isto é isto é um milagre isto é um milagre aquelas coisas que as pessoas dizem que são milagres isto é um milagre isto era impossível uma criança de 2, 3 anos tirar esta criança de 7 anos pelo peso isto é impossível porque ainda por cima a água ainda puxa para baixo faz com que as tuas roupas fiquem mais pesadas portanto era um milagre aquilo era um milagre não havia outra explicação possível foi Deus foi Deus que isto acontecesse e chegou o sábio da aldeia começou a ouvir todas as conversas e disse isto não é um milagre isto aconteceu porque não estava cá nenhum de vocês a dizer que ele não ia conseguir esse é um milagre é tu acreditares em ti de uma forma tal que fazes coisas impossíveis parecerem possíveis ou tornarem-se possíveis não quer dizer que eu agora chegue ali fora e consiga pegar num carro mas se um dos meus filhos estiver lá de baixo sim, sim se calhar há forças que vêm há forças que vêm porque tu não sabes de onde é que elas vêm e eu para me equilibrar preciso de encontrar essa minha força sozinha para poder chegar cá e ir viajar com a minha filha e passar à minha filha não te preocupes não tenhas medo está tudo bem está tudo bem mesmo quando nós vamos para o sítio e diz um bocadinho e ela mãe, mas achas que está tudo bem eu precisava de ir com vocês vou dizer que eu sou porquê? olha, eu só fiz uma viagem sozinha porque também estava a precisar assim de já era solteira de pensar, sim de se largar tudo mas ficou tudo controladíssimo sabes? fui para Milão e dormi no no coisa dos padres estás a ver? sim, no convento no convento dos portugueses sabes? sim, sim tem lá padres alugavam quartos eu tudo então saía de lá amorosa com tudo controlado tinha de recolher tinhas os horários todos contados não saía à noite sim, sim contudo porque sou muito amaricas nisso mas gostava muito de ser assim aventurária mas olha, sabes eu a primeira vez que fui que foi para quer dizer, a primeira tinha 20 anos que fui para o Rio de Janeiro mas fui até lá com a malta que eu conhecia e fiquei lá sozinha depois num bairro durante 5 dias num bairro onde eu ouvia malta a andar por cima dos prédios ouvia as pessoas a andar lá em cima eu fui a minha mãe ia ter um ataque cardíaco com 20 anos com 20 anos mas a primeira que fiz sozinha foi para a Dinamarca super controlado Dinamarca vá lá sim mega controlado a seguir ao botão deve ser foi antes foi a primeira mas a seguir ao botão deve ser a coisa mais controlada exato pronto são duas vá lá a Dinamarca está tudo 100 metros tens um café é o botão é o botão da Europa na verdade quer dizer tens lá a Freetown parece um bocadinho de botão ok que é uma cidade à parte na Dinamarca que tem as próprias leis a polícia nem sequer lá entra e eu quando cheguei ao aeroporto antes de fazer essa viagem para isto tu estavas a dizer dos medos e de gostavas de ser mais aventureira tudo no meu corpo me dizia para ir e tudo no meu corpo me dizia para ficar porque vinham as inseguranças todas e os medos todos até eu tive um ataque de pânico no aeroporto de Lisboa antes de entrar no avião mas um ataque de pânico que nessa altura algumas pessoas já me conheciam já conheciam o trabalho e que deve ter havido até pessoas que passaram por mim eu estava sentada no aeroporto de Lisboa no chão a chorar babi e renho a ter um ataque de pânico e de ansiedade a dizer eu não vou eu não vou porque parecia doida e as pessoas a passarem naquela depois malas tipo a destra passou-se e na altura ainda estava com o Tiago e o Tiago ligou-me eu liguei ao Tiago a dizer eu não vou eu não consigo fazer isto ele diz mas tu queres fazer isto isto foi uma decisão tua e naquele momento vem o outro chip do eu consigo fazer isto por mais medo que tu tenhas há coisas que tu tens que ultrapassar tu tens que sair como disse o sábio como disse o sábio é tu consegues fazer isto sim tens que acreditar qual é o pior que me pode acontecer é o que é eu ser levada porquê porque eu fui para um círculo que não devia porque eu não não confiei na minha intuição tu sabes no dia-a-dia que a tua intuição diz-te uma data de coisas certo tu conheces uma pessoa e às vezes nós somos teimosos e queremos dar segundas e terceiras e quartas oportunidades quando percebes claramente que tens pessoas à tua frente que a essência não tem a ver com a tua e não te vão ajudar em nada tem e as mulheres têm um bocadinho aquele síndrome do super-herói salvarem toda a gente verdade quando tu largas isso e percebes que cada um está no seu processo e que tu não podes salvar toda a gente e que na verdade tens que te salvar a ti para conseguires ajudar alguém esse medo começa a desaparecer e vais começa por um sítio tranquilo vou para a Serra de Sintra primeiro está bem? a Serra de Sintra não não vais para a Serra de Sintra sozinha porque a Serra de Sintra isso é nas marasas estás a ver? estás a ver? não, mas a Serra de Sintra não é boa ideia e estás em Portugal mas olha eu vou à Serra de Sintra sozinha à noite ela vai para o botão e vai para a Índia a Serra de Sintra muda os horários do telemóvel e acontecem cenas maradas na Serra de Sintra é, é, há bochearias e coisas ai não, isso não isso não não mas achas que nos outros sítios onde fostes também não havia? não, acho que não não nos sítios onde eu fui bochearias e coisas assim acho que não acho que, apá quer dizer e não estive a subir montanhas à noite é lindo tu não vais à Serra de Sintra não, eu vou durante o dia durante o dia eu vou começar por durante o dia e ir sozinha sozinha vou te prometer certo vai não, mas vou tipo, não vou mesmo para a Serra não vais mesmo lá para o meio sim pronto não vais mesmo mas eu acho que o mais gira é tu és para um sítio onde não fales a tua língua e onde há quase é impossível encontrares alguém que tu conheças sim porque tu na Serra de Sintra tens medo tens o telemóvel estás com a rede ligada exato, ligas para alguém alguém para a sua quer dizer, na Serra de Sintra no meio da Serra és capaz de não ter telemóvel daquilo não funcionar a rede mas se calhar é melhor sair não é? vai para Espanha exato vai para Espanha sozinha achas que isso também veio de tu cá seres muito conhecida e é muito bom de repente ir para um sítio ninguém sabe quem tu és ou nunca tiveste isso é é também é também uma uma liberdade que tu eu adoro o meu trabalho adoro aquilo que eu faço isto não é uma queixa eu adoro aquilo que eu faço mas a privacidade é uma coisa que eu dou muito muito valor e de estar à vontade mas tu encontras portuguesas em todo lado sim eu no Petão encontrei uma portuguesa como é que isto é possível no Petão quando fui para lá devia haver o quê? 10 turistas que eu vi durante a minha viagem toda uma delas era portuguesa a portuguesa há em todo lado há em todo lado nós estamos em todo lado é verdade mas sim mas também gosto muito de ir pelo nosso país descobrir coisas é mais livre se eu for para um sítio assim completamente no meio do nada eu agora gostava de ir para o Vietnã mas é mesmo para o Vietnã para os campos onde se trabalha no Vietnã e ficar lá com uma família lá em casa deles pá, é durante uma semana não é mesmo aquele o coisa do turista que tu queres? não não queres mesmo de todo não, quer ir aprender olha, eu não sei eu acho que temos que marcar nova data desculpa porque temos que vir não, eu adoro adoro eu ficava aqui horas a falar de viagens e isso pá, pronto deixa-me só perguntar-te mais umas coisas os teus filhos tudo bem? ela faz a adolescência e ele? o João que agora é o João que agora é o João é o meu poeta diz as coisas mais tocantes de sempre está com uma crise existencial aos seis anos é tentar perceber porque é que nós estamos no mundo o que é muito difícil explicar-me com seis anos nem eu sei não é? é o meu poeta é o que eu lhe chamo é o meu Dom Juan tem um jeito tem uma conversa para as mulheres que não se aguenta e agarra-me assim na cara e nos meus olhos e lê-me a alma é apaixonado é completamente apaixonado por mim assim então consegue tudo de mim não é? o que também não é ótimo e a minha filha é das pessoas mais generosas que eu conheço é um raio de sol eu até lhe digo e quando escolhi Beatriz que é aquela que faz os outros felizes e é mesmo ela é assim meio furacão mas um furacão com raios de sol a serem do furacão tudo é bonito tudo é bom é linda linda de morrer já me vais mostrar e é tens uma fotografia para mostrar depois? claro que tens eu tenho uma tenho várias tenho várias o meu telemóvel está ah mas ela agora aparece aparece não põe as aquelas que eu acho que ela está ela é mais profissional não ela é só a cantar e não sei o que não ela é tudo nada da rede dela no Instagram tem um objetivo profissional nada disso não mas é ela a cantar e não sei o que ela canta ela só aquelas fotografias tipo podes isso algumas são algumas são já está nisso mas é algumas até sou eu que lhe tiro umas que eu acho giras mas eu tenho sempre muito cuidado e digo-lhe os conteúdos convém ser terem conteúdo o porquê porquê diz estar aqui esta foto é porquê porque isto foi um dia fixe para ti e ela geralmente e ela ela demora muito tempo a pôr uma foto nova eu quando digo que a Beatriz tem Instagram a minha filha também demora ok às vezes está 3 semanas sem pôr nenhuma foto ou 4 semanas sem pôr nenhuma foto ou na boa eu acho que ela publica mais coisas dos amigos do que dela acho que é uma página de publicidade publica coisas minhas que eu ponho na minha página e ela partilha sim eu fico é tão bom isso que se mantenha que se mantenha que sim porque eu já lhe disse se não se mantiver que ela vai ficar trancada na garagem sem redes olha e só mais uma pergunta porque tenho mesmo que fico a fazer que é como é que se recomeça tu não é tens dois filhos uma profissão e agora mais sozinha não é sim como é que se recomeça como é que se tem uma vida antes não é que era diferente numa dinâmica diferente e como é que se dá o passo onde é que está o impulso para dizer eu vou conseguir fazer isto sozinha eu não sei se tu recomeças eu acho que tu já partes de um sítio diferente claro que tu tens muita família tal família porreirona porreirona e mas tens que ser tu não é tens que tens que tens que ir buscar outra vez a tua essência eu acho que na vida a nossa melhor companhia é a nossa e depois nós escolhemos pessoas para partilhar e para aprender para evoluir e eu e o Tiago somos amigos e aprendemos muito um com o outro muito durante 20 anos aprendemos muito é muito tempo e trouxemos ao de cima o melhor de cada um durante muito tempo e depois há alturas que começas a necessitar de outras coisas e não passa necessariamente por outras pessoas sim às vezes tem a ver contigo é uma viagem muito pessoal recomeçar isso estava outra conversa toda eu sei vou marcar a data quando você está aqui para tu voltar o recomeçar não é fácil não é fácil largares como não é fácil largares os teus filhos para eles irem à vida deles não é fácil largares uma relação de tanto tempo e com tanta substância mas não é o largar isso é agradecer aquilo que tu viveste e seguires em frente para poderes viver mais porque tens que viver tanto eu como o Tiago somos pessoas que temos que não dar o mais ou menos não dá ah temos mais ou menos ah está se vai-se andando o vai-se andando para mim é aquela frase que não entra não dá o vai-se andando não dá ou tudo ou nada ou é ou não é ou vamos ou não vamos porque eu não sei se vou ter mais alguma vida o Chancho diz-me que sim o Mr. Miyagi que eu vou ter mais mas eu não sei se ele também sabe não é? portanto eu tenho que aproveitar esta e tenho que passar isso em primeiro lugar para mim mesma e depois para os meninos obviamente para quem me rodeia e os outros para mim eu acho que tu pensas sempre eu nunca mais vou voltar a amar desta forma eu nunca mais vou ter uma relação e depois as coisas acontecem e o amor vem ter contigo se tu estives aberta a isso e depois de repente faz sentido e depois de repente faz sentido teres ido para para outra rua porque não tinhas percebido e teres subido ao primeiro andar da loja e teres subido ao primeiro andar da loja e teres abraçado alguém que tu não conheces e de repente criares uma família num outro sítio do mundo que se eu não tivesse saído daqui nunca tinha acontecido e isso está a acontecer comigo agora também e estou apaixonada pela vida no seu geral ah temos aqui assim uma dica olha vai eu não sei tu tens que voltar mesmo porque eu durei ficava aqui tipo a tarde toda não estás a perceber obrigada eu acho que te sinto um bocado chata não é? não sou nada pronto ficava mesmo aqui agora ia almoçar contigo lançar contigo mas podemos ir almoçar e lançar pode estar contigo vamos já para o aeroporto e dizer qual é o voo que já está vamos falar pegamos os putos primeiro porque eu não me despedi deles portanto temos que os levar vamos e eu vou largar todos os meus medos e subir aos primeiros andares das lojas bora mas faz mesmo não vou para Sintra já sei para Sintra não vai para um sítio pertinho exato mas sem grandes planos sabes que tens ali o hotel certo? é isso este é o hotel que eu vou ficar não marcas mais nada marca só o hotel é isso mas depois da vida não é? leva-nos à lufa-lufa e de repente se fores 3 dias já vai ser uma cena exato se fores 3 dias para Espanha sem mais nada sem ser o hotel e saís de manhã tomas um pequeno almoço e não tens plano nenhum ok? podes ter um plano de eu gostava de ir ver aquilo exato só só mas de repente estás nessa viagem e tinhas e ias ver aquilo e há alguém que diz assim olha ou tu olhas para uma rua que tu diz assim eu tenho que entrar aqui vai entra vai ver o máximo que pode acontecer é tu adorares exato diz-me só uma coisa o que é que me trouxeste está aí escondido virado para baixo ainda temos eu tenho uma coisa para te mostrar que não eu não sabia o que é que havia de trazer e então trouxe a última coisa que fiz com os meus filhos em Alcotim em São Lucas de Guadiana que é lá em baixo sim e então que foi os azulejos que nós estivemos a fazer azulejos os três este é o meu este é o que está pior na verdade está péssimo está giro porque isto teve que ser muito rápido eu não tive tempo para fazer bem como eu queria pronto e depois demora um dia e meio a secar no forno e mais não sei o que assim depois é que aqueles falos não vamos passar para aqui eu vou ver o que é para não não vamos não quero depois este é o do João é para ali que eu mostro que espetáculo este é o do João este é o teu artista é o meu poeta mas com a ajuda da Bia porque ele entretanto ficou revoltado porque se enganou que ainda está na fase da frustração sempre que se engana fica muito frustrado e então a Bia que acabou a pôr as cores ele fez os bonequinhos todos e ela acabou para ele ficar mesmo assim o meu filho também tem essas coisas agora está melhor mas é ele fazia a caneta eu dizia mas faz a lápis que assim dá para apagar certo e ele pôs coisas mas ficava a folha toda irritada irritada irrita-se mesmo mas é ensinar para a falha é para o erro e o erro tem coisas bonitas às vezes o erro leva-te para o outro desenho é mesmo e a vida é feita de mas ele não está eu não estou eu estou a tentar mas está difícil é difícil mas eu acho que vai-lhes passando não sei acho e este foi a minha filha que fez e que não me deixava ver enquanto estava a ver enquanto estava a fazer sim porque disse que era para mim e então fez este oh smile love love e mãe já está tão giro está lindo e então estes tenho que encontrar a minha casa definitiva que ainda não encontrei que é a minha procura existencial para depois os pôr na parede na porta da minha casa muito giro e não há nada mais importante já viste podias-me ter trazido tudo e trouxeste isso acho que isto é das coisas é das últimas coisas mais importantes que eu fiz por isso é que decidi trazer obrigada 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 a eu super fãs obrigada meus filhos vão ficar muito contentes vou cortar este certezinho que tu lhes mandas beijinhos para eles e para guardar e vamos estar juntos vamos combinar alguma coisa para estarmos todos juntos e um beijo à Mónica sim Mónica Figueiredo que esteve cá no podcast uma senhora brasileira ela já esteve cá já esteve cá ah ok eu não vi essa e de repente a Marisa segue é que eu achei espetacular ela vai ficar super agradecida e contente sigam a Mónica ela é incrível todas as mães e pais sigam a Mónica Mónica Figueiredo vão lá tem lá um podcast dela já há mais tempo olha adorei obrigada mesmo obrigada a eu e continuo sempre assim sempre nessa busca nessa alegria e pronto e sempre sempre fiel a ti própria e com a tua essência que é tão bonito ver isso para quem está deste lado obrigada obrigada e sei que tu também mega fã de ti e da tua energia e tudo o que transmites mesmo obrigada vou marcar uma nova data beijinhos boa semana vou marcar uma nova data com a Marisa e olha vão vocês vão sem nada marcado sem medo vão sozinhos para onde quer que seja vão sozinhos mesmo que seja só dar um passeizinho vão sozinhos começam devagar e depois vão também com os outros não é só para viajar sozinhos estou a dizer é fazer isso não acabam no botão sozinhos a subir a uma não na Índia isso foi a melhor padrão e subir a um primeiro andar na loja beijinhos boa semana amém amém Amém.